Botei ontem pra compartilhar sempre Ah, então beleza Olha o Kulu aqui de novo, vou matar ele Olha só Filha da puta Ah, essa gata é uma futona Trouxe, tô com vocês Olha a puta E aí, olha o bicho aqui Eu não sei pra onde o Rural tá não, mas ele tá aqui Olha o Alpista aqui Eu tô enfrentando o Kulu aqui Se alguém quiser vir aqui Porra, tô sem pedra pra atacar nele É um demônio O Rural deve tá saindo de 120 máscados esse jogo, né Ele deve nem tava fazendo foto sozinho Aí, ele tá vindo pra mim É, vem aqui que esse bicho tá cheio no saco essa pedra aqui Vai, porra, esse chocolate é meu É, barulho chato, hein Aí eu faço isso raramente Eu não lembro quem era, bicho Que jogava o Chitawaz com a gente E puta merda Era toda hora, pô Ficava assim, pô Cara, parece que O Mamute falou que tava fazendo o Brown O Mamute gritou Engraçado, né Só assim pro Mamute voltar Ah, olha aí no mapa rapidão, eu tô Tô lá na outra ponta, pô Deixa eu ver aqui Tô atrás do Kulu Yaku Vou já botar uma musiquinha Ah, o Kulu Yaku deixou o local Deixa eu ver isso aqui que é um monstro desconhecido, mano E aí, deixa Pegadas, pegadas antinhas Ó, vula, vula Vula, tá batendo o bicho podo comigo aqui E aí, deixa eu ver O Rural tá dando salvação aqui pra mim Porque ele tá sem microfone Ah, mas é um jogo que a gente vai poder jogar com o Rural, cara É doido, pô É um jogo que vai poder jogar toda hora, o tempo todo O Vitor tava me mandando, pô Mais cedo aqui pra Tipo, eu joguei mais cedo, pô Ah, pô Eu joguei contra todo mundo do 1 hoje de manhã Os caras tão jogando de manhã Eu e o Viní, eu joguei outra Hoje contra os Eus da Bahia, pô Lembra dele? É, e eu tava Eu tava mandando bem que só, pô O tempo todo em primeiro Tava na frente do Viní até, pô Eu tava tipo Goku já Depois de jogar tanto tempo, pô Eu alcancei o Instituto Superior Não vou fazer spoiler não, pô Só tô falando que eu tô igual o Goku Que eu acho que eu joguei É, eu joguei tanto que eu acho que eu não tava mais raciocinando, pô E eu só tava seguindo os meus instintos E comecei a ficar bem Bom, pô, lá Eu até fiz a live, pô Que eu tava testando Eu tava aproveitando Tão feliz, bicho Com a internet A internet na Na velocidade que é pra ela ser, né Esse episódio, pô Eu deixei de assistir ontem Aí quando eu acordei Que eu fui entrar no Face Aí eu já vi aquelas páginas idiotas lá Fazendo um monte de spoiler Aí eu Aí tipo Eu só vi uma imagem Mas ainda bem que a imagem já era algo da sinopse Aí eu Falei, bicho Eu vou logo assistir O rural tá botando Ou tá fazendo churrasco Enquanto eu tô enfrentando o bicho Eu vou aí pra onde vocês estão Se quiser, pô A gente pode puxar uma investigação, pô Eu fiz uma com o rural aqui Que a gente teve que caçar três bichão, pô É E aí, pô Eu ganhei cinco mil e pouco de dinheiro aqui E tal Ah, vocês estão perto de mim Vocês estão enfrentando o culo Culiasmo Opa, que bichão é esse aqui? E aí, caralho Olha o ratalus aqui, ó E não é o ratalus não Que porra é essa, mano? O bicho tem um chifrão gigante, mano Bora matar ele Vamos matar ele Eu vou lá, vou morrer Caralho, olha aqui, ó Bicho novo, mano O diablos o nome dele Caralho Chega E o caralho? Assim como o pico O rural foi pra cima Deixei ele lá Foi mal Peraí Não, não, não Sai daqui, filha da puta Quase morri Com uma lapada Morri Morri do ar Esquece esse bicho aí Fui jogado igual um lixo no acampamento Eu tô com manto de espaço Por isso que eu tô de boas aqui Comendo chocolate Ai, ai Fazendo barulho chato Para Deixa eu ver aqui O rural parece um macaco, mano É que ele usa a lança com quinseto, pô Ai o... Como é que faz quinseto aí? Quinseto com a... Se tu equipar a lança Ela permite equipar o quinseto junto Ai o quinseto tem de vários tipos, pô O quinseto de... O que pode te... Ajuda a rural ele tá estonado É... Munique Não é o peito lá em cima dele Pois foi o peito lá em cima dele Dá não, mano A gente precisava do... A gente precisava do mamute aqui O mamute é como se fosse o direm do nosso aqui Eu sou tipo o pico Deveria ter que... Ah, porra, bicho O próximo personagem que eu criar aqui dentro Vai ser o Piham Ai a descrição do personagem vai ser Não, eu sou o Epículo ou o Nigo Han Olha o merda Ih 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 Já começou a acender o machado aí Eu tô com o... O... Transmachado lá Para, porra Caralho do Nigo Good job, soldier Eu tô pensando ainda Eu quero tirar muito dano, pô Mas vocês fazem muito bem Ah, pô Yuri, faz o machado, pô Eu vou te mostrar o machadão meu que eu usei Que eu matei... Eu matei uns bichos bacanas com ele, pô Só que eu prefiro esse transmachado ainda Pera aí, eu vou te mostrar qual é o bichão aqui Ele é muito bom nesse mapa aqui também, pô É... Eu posso mudar o amigato ou eu posso mudar minha roupa, não? Não, não, pô Claro que pode mudar até o equipamento Cadê meu machadão vagabundo? Caralho, cadê meu machadão, pô? Não é possível mudar a mensagem que tu caiu, não? Ah, vai tomar no cu, sério? Tô sozinho aqui Ah, vai porra, filha da puta Ô, jogo desgraçado Já tá começando com as... Bugagem Deixa eu retornar da expedição Vai, vai tomar no cu, mano Jogo desgraçado Vou retornar da expedição E entrar aí com vocês, pô Quem ficou de líder aí, sei lá Dispara o SOS Que eu vou voltar e vou... Caralho O Rural disse que vai cagar e já volta aí Vamos pro QG, então É, eu vou te mostrar, pô O martelão Eu fiz o martelão com... Com os ingredientes do Anjanath, pô Aí ele ganhou propriedade de fogo, pô E tem 728 de dano Porra? É Só que essa ele é muito difícil, pô De manusear Ele é bom pra enfrentar, pô É... Um a um, pô Ele não é bom pra enfrentar em área, não Eu gosto do transmachado, pô Porque ele tem um dano bom É um dano elevado É 400 e pouco, aquele meu lá E a mobilidade dele, pô É... É muito mais rápido do que o... O espadão, por exemplo Só que ele não tem defesa, pô E ele pode mudar... E ele pode mudar ainda, pô Também pra... Comendo o nome? Ele pode mudar lá pro negócio que eu esqueci Elemental Tá bom Ok O Alive de hoje mais cedo aqui Do Star Wars Eu vou assistir depois Eu joguei bem pra caralho, pô Eu quis jogar, mas tá com sono Tomei remédio, tá? Nem, e aquela hora Eu passei mais de uma hora Pra arrumar a internet Até que eu levei lá pra sala E deixei no cabo mesmo E aí joguei até 8 e meia da manhã Tô indo aqui pro quarto da agonia Conclua 3 investigações Tomei remédio, pô Ai, tipo... Eu fui dormir oito e meia da manhã E acordei 11 horas Pra ver o jogo do sítio o poder podre podre ficar sem fazer nada é doido tem que assistir por quando o poder o jesus jogou por 15 minutos o jesus coitado bicho virou reserva mesmo bicho só se lesiona mano vai voltar para os livros daqui a pouco eu tô te falando quando ele chegou lá lembro agora até disso eu tenho que ir a 780 o dano desse meu bicho aqui eu lembro aí o agüero pronto machado opcional é o proto machado de ferro pode verdade verdade o proto machado mas eu uso de osso por aí eu usei a flecha hoje mais cedo também não sei usar essas coisas o mamute falando do do o diabo o italiano de mim eu posso melhorar a gente vê se a gente matou uma uma rádia aqui eu vou ver se eu consigo fazer mais itens da armadura dela não tá faltando uma escama de rádio para eu fazer a o as braçadeiras ou e uma barra é uma multidão pra greve tem um nosso final do brown o meu gatinho tá com tá com sete do rádio já ratado e sei lá como é que essa merda e a tua a tua missão e uri do designada da campanha por como é que tá nem sei não é aceite faíscas voando a bora fazer pô é pra isso é pra matar o país que as mãos não me engano é pra matar o aquele bichinho de gelo de raio não é não sei bora para fazer pô isso aí com quando o rural voltar oi cair agora oi pra que eu vou eu vou modificar um discurso a espadinha aqui a bichinha vou dar balança aqui oi dê sabe o que que eu comi hoje boy sabe aquele hotpocket tava menos de três reais e não tá com a batata de validade próxima aí eu fui comprei alguns comprei um de picanha gostosinho é pois eu acho bom aquele negócio lá a gente comprou alguma coisa até a Marta falou pô eu não sou muito fã não mas tá bom tá bom eu falei papai que o acho que contra lá vale mais a pena do que lá longe pronto eu vou modificar essa merda aqui e vou quebrar a minha espada na palma pronto tô tô usando um machadão agora aqui ele raridade 3 é o esmagador de osso 1 e ele 490 de detalhes beleza pois é para o outro a é o que eu tava te falando é um martelo e o óbvio é um martelão pô aí tu equipa ele tudo constrói o de osso pô constrói o de osso né o espancador ósseo aí tu faz o espancador ósseo 2 aí se tiver os ingredientes pô aí tu vai faz o da árvore de barrote porque é o é uma rei mas vai lá ai velho porque eu não sei eu não sei se tu já recebeu posto já recebeu se tu já percebeu que tem a árvore de aprimoramento da que tipo uma liga a outra né é aí porto faz até chegar na árvore de anjanath posto já tiver os os ingredientes que é o é o que tira mais dano pô até até esse momento aqui e a elemental dele é muito forte pô e eu não vou usar mais tão ósseo baixo é melhor para lá no bastão ósseo por enquanto nós mais bastão o bastão é o que pô ele é é que eu tô usando uma lança a lança vai fazendo aí como tu achar melhor e eu vou para ela eu vou ver se ficar bom depois eu vou quebrando não posso pegar ali vai é bonito e aí e aí o seu lado papai porra não tenho todos os itens preciso matar um monte de anjanath aqui para ter também um papo que pode ai foi uma investigação rapidinho aqui enquanto o rural não volta que aí comigo personalizar a fuzilar como é que é organizar insetos não sei se eu vou responder um ss rapidão pô ai ai eu vou expedições que aí nas expedições olha tem um cara o que eu usa aqui ele é quatro e tá junto com o cara que arranca 47 aqui com ele a outra e dois anos e acho que me ajudaram por os caras eram muito foda é bom pelo menos eu vou usar uma de dois a impressora de quem é o cara eu acho que eu vou entrar nesse nessa expedição aqui qualquer coisa aí você e você e o caralho só é vovó e já tem daqui não tá e é mano online mas sozinho e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. O papal que vão vir aqui. Aí? Contigo? Quando? Uns dias aí, em abril. Eu queria que a mamãe viesse. Não o papal, na verdade. Mas a gente não tem problema, né? Eu falei que fiquei feliz. É que a Rebeca tem amiga da... Não sei se foi namorada. Tem uma fazenda aqui. A Rebeca quer me levar lá pra gente aproveitar. Eu a todo mundo feliz. Pode ser legal, né? Assim, olha... Toda parte aí... Foi legal como eles me receberam lá, tipo... O Vivi lá e tal, né? Pode ser bacana. A cauda do bicho que caiu, eu só não sei onde, cara. Achei, achei, achei. Eu vou seguir o jogo aqui, na moral. Não, pera aí, rapidão, Yuri. Eu tô... É, faz uma investigação, mas tu não vai conseguir seguir isso aí sozinho, não, pô. Espera aí, eu tô só matando um Anjanath aqui com... Na expedição de um cara aqui. Qual é a expedição? Nada, agora não dá pra tu entrar porque tá cheio. É... Tá terminando já, pô. Vou só matar esse bicho aqui e eu vou sair. Tá na morte já, já tá com a caveirinha do lado dele. É, tu fala pra ela parar e tu fica chamando ela? É que ela quer pegar o meu chocolate. Cadê esse bicho, mano? Porra... Porra... Ah, que desgraça! Aí... Moleque, ninguém pra vir comigo aqui e fritar o bicho? Ah, tem um cara ali. Que legal, mano. Ele usa paralisação. Nossa. Ah, mano, falta pouco pra esse Anjanath morrer, velho. Fica aí, fica aí. Porra, mano. Cadê os caras, velho? Tem tanta gente aqui e ninguém aparece. Aí... Ai, que coisinha chata. Ele fica fugindo. Porra, eu quero matar logo, pô. Pra poder... Pra poder... Te ajudar aí na... Na expedição. Só que com essa expedição aí, a gente vai ter que esperar o rural também, pô. E agora, mano? Olha, gatinho. Me ajuda, velho. Isso. O gato tá fazendo pô, mano, pô, mano. Tinha, poxa. Deita pro piso, ele aí... morre sua desgraça só morre morreu é que já tava vazando aqui aí espera eu aguentei rapidão que eu só vou pegar os itens dele aqui é porque esse jogo aqui é legal porque ele não precisa parar pô é a parada é uma merda eu vou usar esse transmachado aqui se eu não der bem com ele é o transmachado foi o que eu é o proto machado por se não me engano ele se transforma no proto machado depois com as evoluções seguintes é o que eu uso poema pra mim é o melhor e a puta do rural um pouco nem foi cagar pois era mas o pessoal ainda aí tu não precisa planejar tipo nenhum passeio nem nada disso não pô não até porque a marca tá trabalhando é tipo tipo a se vocês quiserem a rebeca vai tá aqui a rebeca tá vindo com dinheiro por isso aí então por isso que a vovó falou mas eu acho que a gente vai levar acho que então mas eles vão ficar aí como é que é não é que eu entendi não vai ficar aqui não mas a vovó só queria falar aqui avisar né só que não acho que porque eu tô meio gripado meio ruim ela disse que tentou ligar papai mas papai tava dormindo é primeiro papai tava dormindo pô e agora ele tava lavando o carro pô mas acho que vai tá falando com ela porra tentando sair do do alvo aqui pô tô até agora em que merda deixa eu ver quem eles estão enfrentando ali eu vou publicar minha missão depois tu vem pra cá não tá é é é até bom que até o tempo também do aí é o já que você tá aí tem não tem senha tem quatro pessoas nunca ninguém entra lá vou pensar pelo sudoeste tá tá não está água não e vai demorar um pouquinho pô também até por exemplo porque tem que passar vai fazer a missão designada é é então tu vai ter que passar a cutscene aí depois que eu vou poder entrar pô só depois da depois da cutscene que tu vai poder coisar aí acho que foi isso então que papai o que eles vim falar comigo porque ele chegou ele aí perguntar eu falei aí aí ele não falou mais nada mas de qualquer jeito parece que é a rebelde que vai querer eu acho que eles vão tipo vão vir pra cá e aí que vou vou no chaco fazer alguma coisa entendeu eu já entendi e isso não me deu um bom que aqui vou ficar em floripa tia não ele vai vir também não pois é pô e tu sei lá que só leva ele por exemplo é aí tu chama ele por exemplo aí eu manda lá falar pra conhecer a guarda do imbaú pô e pronto já era aí pronto esse é o passeio pô vai tá frio já já era mesmo assim guarda do imbaú é um negócio tão bonito porque não tanto faz está frio ou não tipo lá não é só praia pô tem tem aqueles que aqueles cantinho a pô é assim a a namorada rebeca é legal pô é ela é igual a gente é igualzinho a gente pô igualzinho de bebê me parece estar conversando com um homem pô de disso aí né nesse sentido aí é é lógico a gente vai vai ver se sente mesmo meio estranho quanto a rebeca porque é uma coisa nova né mas tudo tudo deixar é acontecer aí tranquilo tu vai ver que é de boa a mano tá difícil demais mano tá caindo muita internet eu tava voltando pra deixa eu encerrar a live aqui bicho tá é a terceira vez que cai pois é isso que tá tá estranho